Escutem atentamente, o gol legítimo anulado pelo péssimo bandeirinha, porque a regra é clara, a decisão final de um lance pertence ao apitador central e não ao auxiliar. Então, o gol legítimo do River e a vitória do Confiança, de maneira bárbara, fez por onde o River sofresse. E agora, depende do jogo do América em Natal, situação dificílima, o River precisa sair do rebaixamento. As arbitragens estão aí a conspirar contra o tricolor do Piauí. Senhores, é uma vergonha. A arbitragem no Brasil é uma imoralidade. E a torcida do Fortaleza ainda bagunçou no Albertão. Como é que pode? E aí? E oi?